E aí galera, tô chegando, tô chegando, mais um dia de pescaria, aqui é a praia de Imbé e eu tô indo por uma pescaria de Castnet, vamos pescar de tarrafa hoje, frio, maio, fim de maio, é muito frio e eu tô enlouquecido porque saíram algumas tainhas grandes mesmo ali na boca da barra entre Tramandaí e Imbé vem comigo, dedo no like, compartilha esse vídeo e vamos pescar de tarrafa, pegar um peixinho pra fazer o assado no inverno do litoral norte, aqui no Rio Grande do Sul, valeu, até mais! Isso aqui é um pouquinho que a gente tem aqui na praia de Imbé, 7 horas da manhã, inverno é assim, a galera já vai chegando cedo pra garantir uma vaguinha pra poder pegar a tainha de tarrafa e eu não vou fazer diferente, vou me aproximar ali e vamos ver se hoje eu consigo tirar o meu peixinho do assado E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.